...enfrentam dificuldades com a justiça para noticiar envolvimento de políticos alagoanos com a corrupção. Veja agora porquê na coluna Bastidores, com Arnaldo Ferreira. Olá! Como acontece com a maioria dos brasileiros, a indignação toma conta também dos alagoanos. E não é para menos, gente. A Operação Carne Fraca, além de revelar o escandaloso comércio de carne estragada, demonstra que os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização dos produtos estão contaminados pela corrupção. Até batons são vendidos com prazos de validade vencidos. Os nossos principais políticos do Estado também estão com suas carreiras ameaçadas. Eles podem ser presos a qualquer momento porque são investigados pela Operação Lava Jato, que a cada dia nos envergonha, mas não nos surpreende mais. A última ação contra a cidadania vem do judiciário alagoano, que tenta calar a imprensa. Alguns jornalistas foram condenados porque denunciaram escândalos envolvendo políticos acusados, é isso mesmo, de desviarem mais de 300 milhões de reais do poder legislativo. Quem divulgar o nome desses parlamentares vai pagar multa milionária. A condenação se estende também às empresas que derem voz aos jornalistas. Ainda por determinação da Justiça de Alagoas, a Secretaria de Segurança Pública não pode mais mostrar presos acusados de homicídios, assaltos, tráfico, estupros e outros crimes. A imprensa está censurada. E aí vai a pergunta. Quem tem medo da verdade? Quem responde são os nossos políticos e o judiciário. Se puderem, é claro. Música Música